Olá amigos do Esporte Interativo, hoje eu vou ter a honra de conversar com um dos maiores atletas do Brasil e do mundo também. O velejador Thorben Grael, dono de 5 medalhas olímpicas, mais de 30 títulos brasileiros, além de vários mundiais também. Thorben, obrigada por receber a gente e começar falando da sua carreira. São tantos títulos, tantas conquistas, tem alguma que te marcou mais? Bom, obviamente tem muitas, muito marcantes, então se eu tivesse que destacar quais as competições mais bacanas, eu diria que foi o bicampeonato olímpico lá em Atenas, foi super especial. É um lugar também muito carregado de simbolismo para os Jogos Olímpicos, que é o berço do olimpismo, então acho que foi muito especial lá. E tem algum cantinho especial na sua casa onde você guarda as medalhas, os troféus, você sempre vai lá, dá umas piadinhas, relembra um pouco essa história? É, na realidade, chegou um momento que a casa começou a ficar meio lotada de troféus, aí você começa a dar prioridade para os mais importantes, então tem uma estantezinha especial onde eu guardo aqueles mais representativos. E para quem não sabe, o Torben é pai da Martine Grael, que é atual campeã mundial na categoria 49er FX, é isso? Isso. E as suas medalhas olímpicas, você usa elas para motivar a sua filha? Eu acho que os resultados é que são a motivação, e a parte de competição é uma coisa que é muito pessoal, ou a pessoa gosta ou não gosta. Por acaso, os dois entraram aí para a vela de competição, os dois estão em classes olímpicas, e a Martine teve os últimos dois anos realmente excelentes, aí acabou sendo eleita a melhor velejadora do mundo do ano passado, e também a vencedora do prêmio Brasil Olímpico, junto para a Caena Cozzi. Então, elas têm uma parceria lá muito bacana. Então, são dez vagas que precisam ser preenchidas, do Brasil para 2016. E agora você lidera a equipe olímpica do Brasil, como é que é esse papel de ter que escolher, de ter que passar a sua experiência para eles? Conta um pouquinho dessa sua nova função. A gente tem algumas classes onde a gente tem poucas atletas, poucas equipas. Então, a gente, em vista disso, a gente criou um sistema de avaliação, onde as participações em competições da Copa do Mundo, em campeonatos mundiais, competições importantes, onde tem muitos barcos participando, são observados para termos de eliminatório. Eu acho que a gente, tendo a Olimpíada no Brasil, eu acho que era uma forma de eu dar uma contribuição à vela brasileira, passar a minha experiência, a minha bagagem olímpica um pouquinho para a equipe. E estamos nos aproximando dos Jogos de 2016. O que você espera dessa Olimpíada aqui dentro de casa? O que você está esperando das condições da Baía de Guanabara e até em questão de conquista de medalhas do Brasil? É. Nosso trabalho é ter o maior número de classes possíveis disputando medalhas. Nós temos uma tradição de bons resultados na vela e pretendemos mantê-lo, tentar manter essa tradição. Mas eu acho que a Bahia é um lugar muito difícil de se velejar. É fantástico para se velejar, mas é difícil. Ele é muito imprevisível, muito constante. Então, acho que isso que é um desafio interessante. E por isso, eu acho que pode ser um bom local para a vela brasileira. E agora uma curiosidade. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Velejar também? Também venejamos nas horas vagas. A gente mantém o barco que era do meu avô. Esse barco que eu comecei a delejar. O barco tem 102 anos, agora 103 anos. Também tem, quando sobra um tempinho, outros interesses. Como o que? Outros esportes. Eu gosto de jogar tênis, jogar um bolezinho com os amigos lá, uma ou duas vezes por semana. Então, ligado ao esporte, mas mais diferente. E você tem a vontade de um dia dar a volta ao mundo velejando com a sua família? É... não sei. Então, eu já fiz duas gatas de volta ao mundo. Uma com o Brasil 1, uma com a equipe da Erikson. Fazer uma terceira de cruzeiro seria interessante, mas agora está um pouquinho longe ainda de acontecer. Tá certo, Tom. Muito obrigada pela sua participação. Fica aqui a nossa torcida pelos atletas de vela do Brasil em 2016. E semana que vem a gente volta com outro atleta olímpico do nosso país. Tchau! 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 Tchau!